2018 pode não ter sido o ano dos livros pra mim, afinal eu li só 43 livros da minha meta de 60. Mas em séries, olha, esse foi um bom ano. Então vamos lá que eu vou contar pra vocês as melhores séries e animes que eu vi em 2018. Antes da gente começar essa lista maravilhosa, não se esquece de se inscrever no canal e clicar em gostei, porque isso ajuda muito. Vamos lá chegar aos 32 mil inscritos aqui no canal. Vamos pegar a minha listinha de séries. Eu confesso, foi um pouco difícil fazer essa lista, porque eu já nem lembrava de tantas séries que eu vi. E a gente tem mais de 20 séries assistidas aí no ano de 2018. Eu pensei em fazer um vídeo desse pros filmes, mas eu não tenho condições de lembrar os filmes que eu vi esse ano, porque comecei a namorar, aí o quê? Começa a ver mais filmes e séries. Então vamos lá pra minha listinha. Não tá em ordem, então eu vou falar em uma ordem que eu fui lembrando. Tem séries que eu não acabei, que eu vou falar por último, que eu tô assistindo ainda, e as séries acabadas eu começo primeiro. Então começamos por Hill House, né? A Maldição da Residência Hill, que foi uma série muito comentada, uma série muito falada, que foi recentemente lançada pela Netflix. É uma série de terror, e é uma série de terror que fala muito sobre pessoas, né? Ela tem uma ligação, parece até meio This Is Us, né? Só que em formato terror. E ela é uma série incrível, ela fala muito sobre família, foi uma série que me emocionou muito, eu chorei no final. E tem um vídeo falando sobre ela, mas com certeza ela é uma, assim, a melhor série do ano pra mim. Eu acho que foi A Maldição da Residência Hill. Posso mudar isso conforme eu for analisando aqui as últimas séries. Mas com certeza A Maldição da Residência Hill tá ali no meu top 3 de melhores séries do ano. Teve Baby, uma série da Netflix também, só que é uma série italiana. Eu assisti ela e tô assistindo a Amiga Genial, The Brilliant Friend, da HBO. Vou falar um pouco sobre séries italianas aqui pra vocês no futuro. Vocês sabem, sou a louca do italiano. Mas Baby, ela me decepcionou um pouco no roteiro. Eu achei um pouco fraco, eu achei um pouco... Não sei, eu não gostei muito dele. Eu assisti todo ele. Ela é uma série que te motiva a assistir porque ela é linda. Ela é... a cinematografia dela, a fotografia dela é maravilhosa. É muito no estilo italiano que tem essa coisa mais poética. Ela é bem visual, ela tem um jogo de luz muito bonito. Todo o visual da série é incrível. E vai falar sobre a adolescência rica. Eu sou rica! Da Itália e todas as suas inconsequências. E vai falar sobre assuntos bem polêmicos, como prostituição é adolescente. Então a gente vai ter aí muito dessa questão revolta adolescente rico, mas de um jeito visualmente bonito. Que é... que tem essa coisa clássica das séries italianas que são muito bonitas mesmo. Ela tem esse visual de filme. Elas são muito lindas. Então Baby tem isso, mas pra mim não foi tipo... Nossa, a melhor série italiana que eu já vi. Já vi outras com melhores roteiros. Aí eu vi Sabrina, que também tem vídeo aqui no canal. Sabrina me decepcionou porque cadê essa lei? Mas é uma série que eu vou continuar assistindo porque é Sabrina, né? A gente gosta, é bacana. Teve muito lançamento de série adolescente esse ano também. Teve Elite que eu não assisti. Só comecei, mas não gostei muito. Então eu acho que foi um bom ano de série sim, com certeza. Sabrina é legal. Ela fala sobre feminismo de uma forma interessante. Ela fala sobre feminilidade de uma forma interessante. Ela fala sobre a mulher de forma geral. A Sabrina é muito interessante. Os questionamentos que ela faz. Até depois que eu postei o vídeo sobre Sabrina, Algumas opiniões minhas mudaram. Porque eu conversei com outras pessoas. Elas me fizeram ver outras coisas. Então, foi uma série interessante. Provavelmente eu vou continuar assistindo sim. Mas sentindo falta do Salem falando. Como sempre. A gente teve Castle Rock. Que foi uma série que eu assisti com meu namorado. É uma série que traz referências do mundo de Stephen King. Eu gostei, mas como toda adaptação de Stephen King. Ela pega um pouquinho no final. Achei que essa série não precisava de continuação. Eles podiam ter terminado ela aqui. Enfim. Mas é uma série interessante. É da Hulu. E tem referência de Stephen King, gente. Então é óbvio que a gente vai assistir. E a gente vai gostar, né? Porque Stephen King é o amor de nossas vidas. Teve Query Eye, que também teve temporadas esse ano que foram maravilhosas. Ai, eu adoro Query Eye. E eles são incríveis. E eles são maravilhosos. Jonathan, amor na minha vida. Enfim. Query Eye, maravilhoso. Assistam, tem vídeo aqui. De anime, nós tivemos 4 animes assistidos esse ano. Foi pouco. Queria ter assistido mais. Quase não, 5. Eu assisti 3 da Netflix. E 2 do que tinha no Crunchyroll. Da Netflix eu vi Violet Everguiden. Que foi com certeza uma das melhores animes que eu vi. Por quê? Porque ele é sentimental. Ele é verdadeiro. Ele fala de uma forma muito simples de sentimentos, sabe? Eu acho que é uma coisa que não só a Violet não entende. Mas a gente, mesmo não sendo uma arma de guerra, não entende. Que é os próprios sentimentos. É difícil decifrá-los. É difícil entendê-los. E esse anime fala disso de uma forma muito bonita e sincera, né? De se aprender o que você tá amando. Eu acho isso muito bonito. Outro anime que foi sensacional é Mahotsukai Noyomi. A noiva do mago. Eu acho que é o nome em português. Mas é incrível. Ele foi um dos melhores animes que eu já assisti, com certeza. Ele fala sobre amor, fantasia, magia. E ele é muito bonito. Eu gostei muito dele. E aí teve um anime muito fofinho que eu assisti, que foi Mirano Kaikata. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é de uma mini-múmia. Eu já falei sobre ele aqui no canal, mas ele é sensacional. Quando eu assisti, eu só queria, tipo, grudar na tela do PC. E fica, tipo, ah, que fofinho. Porque é muito fofinho. Ele conta a história de uma mini-múmia e de outros mini-bichinhos. E dos donos deles, enfim, é sensacional. Tem muita mitologia também nele. E por último, tem Vilosho Song, que é um anime da Netflix também. Que vai falar sobre música e som e guerra. E ele tem uma temática meio parecida com a da Violet. Mas ele é mais... Mais simples, até, eu diria. Até na forma dos sentimentos, enfim, do que ele é. Mas ele é bem gostosinho também. Voltando pra séries. Eu tô realmente com a cola aqui, porque senão não vou lembrar. Outra série que foi uma das minhas melhores séries do ano foi O.J. Simpson. Ela não foi lançada esse ano, mas eu comecei, enfim, terminei ela esse ano. Eu segui uma dica da Bel, da Bel Rodrigues. E foi sensacional, assim. A série é muito boa. Esse caso é um caso que me interessa bastante, talvez, por eu trabalhar com advogados. Esse ano foi o ano em que eu tava muito ligada nesse estilo de coisa. Inclusive, tem um livro que eu comecei esse ano e não terminei ainda. Que é A Medicina no Banco dos Réus. Que é um livro que, com certeza, eu vou vir fazer resenha aqui. Então, casos, coisas inacabadas. Casos de criminologia mesmo. O canal da Bel foi, com certeza, o canal que eu mais assisti esse ano. Foi uma das coisas que eu mais vi. Enfim, tive contato esse ano. Então, foi uma das melhores... Com certeza, uma das melhores séries que eu vi foi O.J. Além disso, séries que não... Assim, eu assisti. Mas não foram séries sensacionais. E que merecem, assim, um... Como que diz? Uma menção honrosa. Eu assisti Caso de Polícia, da Netflix. Great News, também, que é uma série mais comédia. Assisti Psycho. Psycho eu gostei bastante. This Is Us, eu não terminei. Porque meu psicológico não aguenta. Electric Dreams, também eu comecei, mas não terminei. A da Amazon Prime, inspirada no livro do Felipe K. Dick. Porque eu fiquei com vontade de ler o livro e não terminei a série e não li o livro. Na minha vida, em um resumo. Assisti Cover Affairs, mas eu assisti mais... Quando a minha mãe tava assistindo, eu vi uns pedaços. Eu não assisti ela inteira, mas não foi uma série que me agradou. É mais aquela série pra você deixar passando quando você tá fazendo alguma coisa. Assisti The Rain, que foi, assim... Eu assisti pra ver até onde vai a burrice humana. Porque é uma série meio complicada. Outra série que eu vi no estilo Cover Affairs foi... Eu não consigo falar o nome dessa série. Cruel Little Liars. Acho que é isso. Que todo mundo viu na adolescência, menos eu. Porque não, não assisti. Mas, gente, a sua série podia ter acabado lá na terceira temporada. Mas, né, continuou. Sei que muita gente ama, que é uma série do coração de muita gente. Gosto das meninas. Gosto, amo a Lucy Hale. Mas, é uma série meio que enrolou demais, né? Vamos, vamos, vamos cair na real. Enrolou muito. E aí, eu também comecei a assistir The Alienist e Sharp Objects. Mas ainda não terminei. Provavelmente, eu vou falar sobre elas ano que vem. E é isso. Eu acho que foram essas todas as séries que eu vi. Então, pra fazer o retrospectivo das cinco melhores séries, provavelmente vai estar O.J., A Maldição da Residência Rio, Mahotsukai no Yome, que é anime, mas entra aí na lista, Sharp Objects, ou Objetos Cortantes, que eu não terminei, mas já tá sendo uma das melhores. E tem uma série que eu tava esquecendo de colocar nessa lista, e é IU, que eu terminei, tipo, ontem, antes de gravar. E é maravilhosa, gente. Essa série é muito boa. Estreou, tipo, ontem em relação ao dia que eu tô gravando esse vídeo na Netflix. Eu já, tipo, maratonei ela. E é sensacional. É uma série muito boa. Vai falar sobre Stalker. Mas eu vou gravar um vídeo só sobre ela. Então, deixa aí pro futuro. Se você gostou de alguma série esse ano, assim, que foi sensacional pra você, me indica aí nos comentários. Porque eu sou a boca das séries também. Então, vamos aí falar mais sobre séries. Tá bom? Então, beijo pra vocês. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.